Música 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 Pode vir de sub que nós estamos segurando tua vaga ai Deve estar com sub Como que é o tipo de sub aqui nessa bot? O rapaz vai pegar o bot daqui Tem que criar o bicho lá Tu já pegou o bicho no painel ou não? Mas ele está parado ou não? Mas ele está parado ou não? Não, criou o bicho Não sei, morte primeiro pergunta depois Cria o jogo, cria, faz skin Aí tu volta e dá grow, volta e dá grow Se não quiser comprar direto Será que eu sirvo de isca ali? Pode servir Dá um perrinho Tem um adulto? É adulto Ah, me veio aqui Mas eu estou achando que ele está de armadilha Eu também estou achando Não é não, volta pra cá Não, não, não Hã? Não, não Pode vir, pode vir, morte É esse cheat, zoe Tá de record? Que porra é essa? Eu tenho que deslogar pra dar grow? Parcial? É, desloga Exatamente Deslocar Olha ele na frente Olha lá, dá um beijinho nele irmão Qual o seu nome? Se tá chegando, se tá chegando Não estou vendo ele E onde é que ele está? Curitado, ele pode estar no bote esperando É Rapaz, ele está aqui na frente Dos Gêmeos Ele está andando, ele está conversando e não está nem vendo nós Agora eu estou perto de você Não estou vendo ele mais Cadê ele? Você viu ele? Olha ele gritando como retornado ali É possível que ele não tenha visto nós Ele já viu a gente E não está nem aí com nós Está deitado ali Não, não está deitado Não, não está não Ele está recorrendo de nós, isso assim Ah, ele já virou em ti Já está assim Diz lá em você Ah, peguei, agora peguei Aê vovô É por isso que eu não matei o Tornin Desgramado Aposto no vovô, aposto no vovô Bora vai, ploga logo vai Tô julgado, o problema é que eu nasci aqui no gol Ih, já quebrou Gruda, vai, gruda Val Gruda Val Boa Malco, boa, gruda Gruda Malco, gruda Malco Boa Malco Boa Malco, boa Matou, matou Boa Malco Aê Malco Aí sim Toma banho Aê vovô Matou Aê Toma banho Pronto, já valeu minha noite já Aê E ele deu 3.5 de brito Aê rapaz O Malco matou Rapaz É Todo cagado Me matou Eu falei Eu não matei o Tornin Agora já sei porque Eu não estava no bot Oi, vai cara Rapaz, quantos sub e 4 adultos É 3 sub e 1 adulto O mal e o Juve é um infinito Ó o cara botou Morreu pro véi da lanche Hã? O cara O A.J. botou aqui O Chitts Morreu pro véi da lanche A puta O vovô Jogou o fino Rapaz Aê os covardes Já chegando daqui a pouco Sabendo que o Malco está fudido Tem carcaça Conheço Conheço o Cyborg Né Cyborg Próximo é tu Hã? 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 A gente tá com o que? A gente tá com o que? Um giga adulto Só com tanta uma O resto é vela e soro Ele tá mirado em mim aqui Não, não, não vem aqui não Tá longe Ele anda mais rápido que eu Se alguém não morder a bunda dele vai ser difícil Cuidado dela Cuidado Dá pra correr essa vizinha Morde a bunda dele, morde a bunda dele Tô vendo se eu atraso ele né Tô Tem que ir por cima e outro por baixo Gente Eu não dá pra ele por cima Ele vai focar em mim Ele corre mais que eu Olha ele pegou o bot, pega o bot também Malco Rápido? É Não dá pra me alcançar ele aí Ele tá muito distante Só que ele vai ficar cansado né Tem que morder a bunda dele Não, não, não pega não Malco Vem no bot Tem que vir no bot Mas não dá, ele tá muito distante cara Se eu for no bot eu não pego ele Eu vou perder todo o meu bot É verdade Tá muito distante Aí dá pra te pegar o bot Ele tá sem bot Pode ir, pode ir Malco Pode ir que você quebra ele Pegou o bot 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 Ele vai nem nós Vai não não Tá bom Malco, vai mais não Vai se deixar pro centro também Na hora que ele tirar o bot você vai Malco Pera aí, pera aí Vou fazer ele perder o bot aqui Vai 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 O Malco não tá em bot Ele tá correndo Se não pegar a bunda dele fica difícil Não, nós não conseguimos lutar, fazer nada com ele Essa é real Vai um por cima e outro por baixo Malco, a gente não pode morder isso Por que não? Porque a gente vai morrer Ah Não tá mordendo, é o jeito Vou tentar também Não vai dar pra alcançar ele não Se tu levar Malco, tu tem que quebrar a perna desse Senão vai matar nós sangrando viu É, você tem que ficar Ficar esperto aí Malco Uhum Qual desgraçado vai pra zava ainda A zava eu mato ele Então shit A gente vai tentar né Já tô Já falei Vai um por cima e por baixo Vou tentar ir por cima aqui Você vai só se virar carcaça Tem outro giga chegando pela travessia hein Uma mordida dele eu morro hein Morre Ele tá muito distante Ó tem outro giga chegando pela travessia hein Vou ficar esperto Pena que essa porcaria é tão lenta Ah bota Thor, bota Esquece Uai vamos lá pegar outro giga que tá na travessia É verdade Alguém mais tá com sede hein Tu tá com quanto de sede? Tô com Acho que quantos porcento Nossa Ó Chegou o bot Vem Thor Vem Thor Vem Thor Vem Thor Vem Thor 10%? É Cuidado ele tá no bot viu Agora ele vai ficar enrolando a gente Fala Thor tem que ir pra cá Nessa direção aqui ó Deixa ele vir atrás Deixa ele vir atrás Ó Fareja e tu vai ver um negócio em azul É o lago Fareja e vai lá beber água Tu tá com muita sede 10% é muito pouco Fareja Sai do bot e fareja Fique esperto no outro que tá chegando Anda Anda que tu fareja mais rápido Olha a direção A direção é essa aqui ó Bala ó Tá pra cá o lago Tem um laguinho É o Malco né Aqui Bala É o embuste aqui ó Embuste Tá vendo? Onde eu tô indo tem um laguinho azul ó Aham Vai direção ali Já vai beber água Cuidado com o Jigo Olha lá vem de outro ó Eu tô falando Ele tá tentando segurar nós Thor Sai fora Sai fora Vambora 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 Agora ele pegou nós Malco Vambora Ele não vai pegar nós Tá vindo Malco Tá vindo Me matou o Jigo Te matou? Rapaz Tá difícil pro Vaz hoje Tem que vocês morderem a punta dele Se eu não quiser morder a punta dele Ele tá atrás de ti Bala Fique esperto Dá uma carreira Bala Dá uma carreira Bala Dá uma carreira Bala Sobem Sobem E o outro Jigo vem chegando Olha lá Aí Mordeu Ai Quase Quase Cuidado aí Bala Cuidado aí Malco Pega o bote Malco Não Eu não vou pegar mais bote não Eu vou Oxi Eu quebro minha perna Se eu descer correndo aqui Ele ainda tá Ele tá no meio da gente Ele tá bem no meio Ele vai segurar nós Por causa do outro Meu Deus Malco Calma gente Vai Malco vai Ele tá sem Agora ele já avançou né É pra ter corrido antes Agora eu tenho bote Não tem jeito Ele não tá em bote Ele tá correndo sem bote Corre Malco Você pega ele Agora tá longe Agora tá longe Para Malco Tá longe Não vai pegar mais não É pra ter corrido antes Duas horas enrolando esse bicho Eu não jogo de rex gente Não tô acostumado com rex Ah agora ele pegou o bote agora E Bala segue pra água Bala Corre pra água Vai pra lá Não fica aqui não pra morrer de sede velho Pode correr Naquela direção fareja e corre Depois não se encontra Alguém vai morder a bunda dele? Alguém vai morder a bunda dele? Não dá Malco Não dá Malco Ele tá distante ainda Se eu for ele vai correr mais que eu Vai mesmo De lá morder a bunda dele Ele vim pra minha direção aqui Aí eu pegava ele Ah vou lá morrer Você vai me dar SP aí velho Não adianta Thor Você vai morrer Cuidado Ele vai te matar E não vai dar em nada Não vai Desse jeito aí Thor Não desse jeito Thor Desse jeito Pode virar pro Malco aí Sai Thor Sai Thor Já tá bom Mordeu? Não acertou Não acertou Não acertou Não acertou? Acho que não Mas fui bem pertinho dele Agora pera aí Agora eu vou até a morte agora Foda-se Tu vai morrer então Tá sem bote então O bote pelo menos Sai Thor Sai Thor Você tem 3 hein? Você não levou nenhuma não? Nenhum Olha a questão da tua estamina Achei a água Cuidado Vitor, cuidado Ele tá vindo pra direita e pra esquerda Cuidado Ai herói Não é desistiu? Não, ele não desistiu não Ele já levou duas, tá sangrando Mas isso não é nada pra ele Não é nada, tirou quase mil de vida dele Tirou nada, vai lá Malco Ele tá no bot, ele tá no bot Ele vai dar a curva em você, ele tá na tua direita Tô vendo, tô vendo Cuidado pra ele não dar a curva em você Aí Malco, quebrou? Quebrou Malco, você afasta Agora recupera a tua estamina Malco Ele nem acertou a mim Recupera a tua estamina Malco Ele nem me acertou Deita e recupera Tá lá no meio do mar Deixa ele lá, não vai não, calma Ele tá com a perna quebrada Recupera a tua estamina Malco Deixa ele lá com a perna quebrada Ele tá vindo, recupera, recupera mais Deixa ele vim, recupera mais Agora levanta Malco Levanta, se afasta dele Vem andando, vem andando, se afasta dele, rápido Deixa ele sair mais Aí tu vai pegar o bot e vai dar duas mordidas nele Em um bot Vai voltar para as árvores Deita aí Malco, deita, deita Malco Deita aí Malco, deita aí Malco Não, não vai na árvore não, deixa ele lá Recupera a tua estamina, tu tá com quanta estamina? Ok já Deixa ele vir mais Aí tu pega ele, agora pega o bot Pega o bot Dá duas e volta Se não tu ficar preso, ele vai te matar aí dentro das árvores Não mata não Ah, você pode ir lá andando também, dá duas mordidas nele Que você derruba ele É porque tá vindo outro Giga Então, adianta aí Malco Cadê o outro Giga? Não sei, ele não tava vindo Ó, o Malco ficou preso não, boa Malco Boa, 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 boa Levou Malco? Roubaram ele? Levei, levei Não, agora tu tem que ser rápido Malco Tem que dar outra, passa e dá outra Vamos matar a tua estamina É, levei duas gotas Uma gota Não, tua estamina, como é que tá? Não, tá boa, tá boa Cadê ele? Mete, mete, ficha nele Ele Tá vendo aí pouco aqui ó Vai lá, troca a dentada com ele Já tomou duas já, três, quatro já Nem tô vendo ele mais Mais duas mordidas e o senhor derruba ele Tô vendo aí, tô vendo aí Vai em cima dele, não passa direto não Para em cima dele e dá um monte de dentada Vai Malco Ou o Malco vai ficar preso, meu Deus Vai Malco Malco, matou, boa, deita, deita, deita Boa, boa, boa Boa, boa Quem gritou foi o Rex aqui Matou o Balco Vai lá comer Come lá, quem tá lá com o Malco Matou Vocês comeram já? É, tá guarda aí Rapaz, o vovô tá matador Ah, pode... Hum Tu viu esse travadão que deu? Espera Deu agora pra mim Será que esse aqui vai demorar? Cadê o Vyfe? Vyfe saiu? Não, não, tá aqui Rapaz, o Vyfe não tá falando nada Isso tá meio triste, Pyfe Por que que tá... Ah, nada, tá gripado Fica esse Tiringa aí Tô achando que ele tá com saudade do Ciborgue, hein Pode ser, amor O Ciborgue tá morrendo de saudade Tá querendo fazer ciúme pro Vyfe com o TH e o Agiot É, o Ciborgue tá tenso Ai, caralho Tá tenso O menino tá meio de 2x10 Ciborgue Também o Vyfe só quer andar com o Alem Stop Corre, corre, corre Morri Tu pegou? Não, não Pegou, pegou Puta que pariu, Tô Esgraçado, Vyfe Quem matou? Um Giga Outro Giga? Outro Giga Nossa, por que que vocês não me falaram? Ai O bicho brotou do nada na nossa em cima da gente Que susto do caralho, Vyfe Rapaz, foi susto Quando você morre, você spawn no mesmo lugar? Meu Deus do céu Caraca Meu coração tá na garganta, Vyfe Você tá doido Ele tá atrás de você? Não, não, já matou o Thor Tem a carcaça ali agora Caralho, Vyfe É, vou parar a rala Vai ver aqui galera Falou pro seu Tu não morre só no mesmo lugar? Ou tipo, é aleatório É aleatório Aí pra deslogar, tem que esperar o tempo Aí tu pede em deslogar Sai daí, Bala O que foi Malco? O que o Bala tá fazendo ali? O que foi Malco? Ué, olha o pessoal de Rex ali ó Teus amigos Tu deu 4 pra eles? Vem Bala, vem Eu tava olhando a Steam Eu tava de olho na Steam aqui Como é que tu tá Malco? Tá sagrando ainda? Não sei, cara, tô feio Não, se tu tá sagrando, daí ele tem que deslogar, velho É o que eu vou ter que fazer Caraca Evita e desloga Evita e desloga Eu também vou deslogar, não vou lutar contra Mesmo o Cyborg sacrificando Eu posso deslogar sangrando? Não sei Eu acho que não, hein Eles tão vindo Eles tão vindo, eles tão vindo Tá sangrando ainda Malco? Hã? Vem pra cá Malco, vem pra cá Malco Eles tão aqui Vaza, vaza, vaza Já matou todo mundo, velho Me mataram, não tem jeito Olha o Rex sub, tá vindo no ódio É um da sacanagem, velho Pô, eles Tava esperando a oportunidade, né É, mas, pô Estratégia do Cyborg Joga na colagem E a safadeza Depois você dá uma olhadinha, Leandro No seu... No seu Discord aí Entrou mais um depois Falou pra vocês Valeu, valeu Me mataram também Boa noite aí Boa noite, boa noite Boa noite Falou, pessoal Valeu Boa noite Me mataram também Todo mundo morreu Acabou Toasty Boa noite Boa noite